O mar, o mar, as águas do mar balanceia O mar, o mar Água 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 do mar balanceia O mar, o mar O mar, o mar Agua do mar balanceia Marisa palыми Marisa palыми Marisa palыми Tô numa balança, não mais ou mais dá Tô numa balança, São Miguel, para me pesar Tô numa balança, não mais ou mais dá 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 Tô numa balança, não 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 mais dá Obrigado.